Música 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 Vamos por aqui, amassado viveira Pensando as devastações, fortalezas e uma nação Os índios, guerreiros, perfeitos e senhores Diz que os seus filhos e suas tradições Guardarem no coração Eu sou o que eu vou descer pra melhorar A sensação do universo que eu sou A esperança que eu não vim pensar Eu sou o que eu vou descer pra melhorar A sensação do universo que eu sou A esperança que eu não vim pensar Eu sou o que eu vou descer pra melhorar Eu sou o que eu vou descer pra melhorar Até que hoje não vocês costumem em suas tradições Eu me guardarei no meu coração Mas como eu não sei o meu pai, a minha situação do universo eu sou A esperança que não se desvara E nascerá o nome sempre é verdade, a minha situação do universo eu sou A esperança que não se desvara E nascerá a façóia a façóia a façóia a façóia Isso é gratos! Beleza! Beleza! Bravo, bravo, bravo.